Bom, chegando mais jogador aqui, Arisson, e vai falar aqui o objetivo na cidade de Paranavaí. Seja bem-vindo aqui, Arisson. Qual é o seu objetivo? Primeiramente, boa tarde. E o nosso objetivo aqui, não só o meu, como o de todos aqui, é fazer um bom campeonato, subir o vermelhinho e, se possível, sair para outros clubes, claro. Qual a posição do Arisson? Meio atacante. Jogador ainda jovem, né? Isso. Jovem ainda, mas com muitos planos. Meio atacante, qual o seu estilo? Qual a sua característica principal? A minha característica principal é carregar a bola, finalização, mais ir para dentro mesmo. Muita velocidade, eu percebi aqui no treino. Isso, o meu forte mesmo é a velocidade e a finalização. Fala um pouquinho do seu histórico aí. Bom, ano passado já estive aqui no vermelhinho e daqui tive uma passagem lá em Portugal e agora voltei para cá querendo fazer uma boa campanha. Em Portugal você estava onde lá? No Sertanense, futebol clube. Primeira divisão, segunda divisão aqui é? É, segunda de lá, de Portugal. Foi bem aproveitado lá? Foi, foi uma experiência boa, né? Tudo vale para a nossa experiência de carreira e tudo. Você vem de Vilhena, Rondônia, né? Isso, de Vilhena, em busca de um grande sonho. Onde foi a sua escola, Alisson? Bom, lá no princípio tinha uma escolinha. Aí depois esse empresário foi me colocando nos clubes e tal e daí depois eu comecei a me virar. Tá, Vilhena aqui, o calor é mais ou menos igual. Só a noite lá que é mais gostosa, né? É, a noite lévia, mais fresquinha, tranquilo. Aqui um pouquinho calor. Tá se adaptando aqui, você já esteve aqui, né? Já conhece o clima daqui, né? Ah, sim, aqui eu tô me sentindo em casa também. Os companheiros aí, muitos eu conheci. Então, pra mim aqui tá sendo uma maravilha. Você acha que vai encaixar bem aí? Com certeza. Trabalhar muito pra entrar nos planos do limpo. Então, boa sorte pra você, Alisson. Muito obrigado. Obrigado.